sistema de carga da bis 125 es 2011 ronda certo aqui é o sistema de carga as peças que faz formação desse sistema é a central né sm o módulo não é isso aqui é o alternador que é o estator o relé de chão de carga o relé de partida com fusível a bateria regulador redificador chave ignição ea parte de iluminação certo eu fiz outros desenhos poder mostrar aqui a as peças então vamos lá certo vamos lá começando aqui da bateria bateria o aterramento e o positivo da bateria saio do positivo e vem até o relé de partida certo isso é o começo aí vai passar pelo fusível principal que é de 15 a pé e vem até externa o zinco aquela base em a vez do relé certo aí onde vai ter aqueles dois fios vermelho com a lista branca certo um deles certo eles vai para o relé distribuição de carga certo esse mesmo fio que vai para o reino de carga ele vai até o regulador é ficado poder alimentar o regulador é ficado com carga positiva para poder ele funcionar nesse mesmo tempo vai existir o fio de aterramento para ele também funcionar que tem um aterramento ele não funciona então já tem carga positiva pelo fio vermelho com a lista branca certo e eu até aí tem um fio verde que é o aterramento ok certo e o mesmo fio se ela tá já piado aqui ó o fio vermelho com a lista branca certo ele vai até um fio fusível secundário de 10 ampere passa para o fio preto com a lista branca e vai ter a chave de ignição ok nesse mesmo instante que esse fio vermelho com branco certo ele vai até o regularificador essa voltagem certo vai sair no fio vermelho esse aqui ó esse fio vermelho aqui ó aqui ó esse fio vermelho certo que vem até o relé auxiliar de carga o relé disponível de carga e nesse mesmo tempo esse fio vermelho vai até a chave de ignição ok aí onde começa o sistema quando você liga a chave de ignição do fio preto com branco passa para o fio preto para alimentar pisca painel buzina certo partida ok e nesse mesmo instante chegando aqui no fio vermelho a você liga a chave de ignição passa para o fio preto com azul é aonde começa preto com azul a limitação positiva do módulo ao módulo certo receber essa carga positiva já com aterramento direto nele ele vai liberar certo o negativo pelo fio amarelo com a lixa verde para armar o relé de buxão de carga como aqui já tem carga positiva que é o fio vermelho saindo do regulador edificador ele vai armar ele armou a corrente elétrica certo quer dizer quando ele armar ele vai jantar o fio vermelho com a lixa amarela para o fio vermelho com branco certo vai jantar então aí é aonde ao você dar partida na moto certo o alternador o estator vai começar a gerar corrente elétrica certo aqui é o fio de aterramento do estator e aqui é o fio branco certo aqui a bobina ao funcionar vai gerar corrente elétrica o fio branco vai levar até o regulador edificador chegando essa carga aqui no regulador edificador ele vai regular e retificar ele vai regular e sair aqui no fio amarelo para iluminação farol lanterna ok e nesse mesmo instante ele vai retificar essa voltagem essa corrente elétrica e vai sair no fio vermelho com a lixa amarela e esse fio vermelho com a lixa amarela vai estar aqui ó no relé de uma opção de carga certo já já ampeado com o fio vermelho com branco essa corrente vem vai passar aqui ó e vem para onde ó vamos seguir ó e novamente passando na base do relé passando pelo fusível e vai ó e vai ó para bateria recarregar bateria é assim que funciona o sistema certo de carga da bis 125 s 2011 certo é dessa forma que funciona o sistema de carga ok show